Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de joguinho no nosso canal e vamos de PKXD. Bora pegar nossa recompensa. 50 moedinhas. Bora colocar no online aqui. Belezinha. Eu sempre erro, mas eu acho que está no online. Vamos ver aqui porque teve a nova atualização. Até agora eu não joguei a atualização, galerinha. Vamos pegar aqui. Obrigado por atualizar. Coletar. Não pare a música. Esse é o evento Cap Power. Prepare seus movimentos e vamos dançar. Ah, temos muitas surpresas para você. Uma nova casa chega. Gente, olha a casa que maneira. Lógico que vocês já viram, né? Porque eu demorei para fazer o vídeo. Mas me perdoem porque esse final de semana foi aniversário da Luísa. Sempre quis uma casa que arrasa como você. Conseguiu. Essa casa incrível tem todos os movimentos que você precisa. Oh, jukebox. Esse novo item de decoração chegou para trazer músicas novas e exclusivas para você e seus amigos dançarem. Gente, quanta informação. Eu não li os meus e-mails. Porque a gente recebe e-mail com as novidades. Não li nada. É tudo novidade para mim. A capivara está de volta com um novo estilo. A capivara roqueira captura tudo sobre o festival Cap Power. Gente, será que eu tenho a capivara já? Novas personalizações e itens. Para ajudar a entrar no evento, preparamos várias personalidades e itens baseados no Dread Boy. Divirta-se. Que maneiro. Eu quero, eu quero, quero, quero. E já quero desbloquear a figurinha. Treinador de pet. Aumente o nível de pet 15 vezes. Beleza. Tenho mais figurinha? Não tenho mais nenhuma, galerinha. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, meu bem. Vamos voltar ali. E eu quero ver aqui, gente. Olha! Coleção Cap Power. Visto estilo Cap Power. Ver ofertas. Também tem festa em casa. Festejo na batida do Dread Boy. Ver ofertas. Pacotes Rockstar. Ver ofertas. Gente, tem o visual Capi. Olha, que lindo. E também tem esse aqui. Ah, não inseriu o código. Não é. Ai, gente. Será que os outros também vêm com o visual Capi? Porque eu quero comprar o visual Capi. Ai, deixa eu ver. Dread Power. E deixa eu ver aqui. Neville. Ai, gente. Dá vontade de comprar tudo. Cap Power. Ai, é novo. Mas eu não sei se eu já tenho. Music Power. Ai, gente. Luísa não tá aqui pra me ajudar. Eu não sei o que fazer. Deixa eu olhar aqui. Nos patches. Onde que olha? Onde que olha? Aqui. Vamos ver. Capivara. Capivara, cadê você? Será que a gente tem capivara? Capivara. Temos uma capivara, mas não é essa capivara. Não é essa capivara. Eu posso até colocar aqui, mas não é essa capivara. A outra capivara é capivara rockstar. Eu tenho certeza absoluta. Vamos ver se a gente compra aqui. Ai, meu Deus. Festa em casa. Deixa eu ver as ofertas. Decoração musical. Casa do poder. Gente, eu quero essa casa. Agora. Será que chegou lá? Será que eu comprei? Eu acho que eu não comprei não, hein? Eita. Eita. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com o pessoal primeiro. Oiê. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Que bom te ver de novo. Deixa eu ver que casa é essa que a gente está ali. Não é a casa? Não sei. A gente já não sei mais qual casa que é o quê. Vamos olhar aqui. Vamos trocar. A gente está com a casa Capi Power? Não. Eu comprei. Será que eu comprei mesmo ou não comprei? Gente do céu. Eu comprei ou eu não comprei? Não comprei não. Bora comprar. Vamos lá. Nem vi como é que é dentro, hein? Fui assim. Fui, 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 fui. Cheguei. Vou olhar aqui. Olha isso, galerinha. Nossa, mãe. Tem uma discoteca. Achei incrível. Bora escolher ela? Já está aqui, né? É essa que eu quero. É essa, meu filho. É essa, do Capivara aqui. Do Dread Boy. Uh, estou gravando? Sim. Aonde que a gente coloca o sim? Estou sim. Estou gravando? Sim. Estou gravando. Estou gravando. Uh. Vou até dançar. Com a Alice, o Rafael, a Bruna. Uhul. Chegou mais alguém aqui? Ah, podo. Não conheço. Até eu quero curtir a casa, porque eu não conhecia essa casa ainda. Agora eu quero entrar para ver como é que ela é. Bora lá? Galerinha, espera só um pouquinho. Eu quero colocar o enfeite lá do lado de fora. Como é que a gente faz lado de fora? Lá de fora, minha filha. Lá de fora, lá de fora. Eu quero ver o que eu vou colocar aqui. Brinquedo. Ah, eu quero ver alguma coisa de capivara. Não tem, né? Nada de capivara? O que lembra uma capivara? Ah. Não sei qual que eu coloco, não. Só sei que eu estou com tanto, tanto, tanto calor. Dá vontade de colocar esse negócio de piscina. Mas eu acho que eu nunca coloquei esse pula-pula antes. Vai ser o pula-pula. Vai ser o pula-pula. Achei magnífico. Agora as pessoas podem entrar na minha casa. Gente, olha como é que é a casa. Meu Deus, que magnífico, gente. Está muito linda essa casa. Vamos dar beijo para a galerinha? Ai, gente, eu amei a casa nova. Agora eu sei que tem mais detalhes que a gente pode comprar, não é? Coleção Cap Power, festa em casa. Eu quero ver as ofertas de festa em casa. Decoração musical, ok. Olha, tem a tudo. É essa. Item exclusivo. 700. Mas, meu Deus, será que tem um que é melhor do que esse? Não. Vai lá. Uh, comprei. Um negócio aqui que eu não sei o que é. Outro negócio que eu não sei o que é. Outro negócio que eu não sei o que é. Aparece o microfone. Olha, bandinha. Bandinhas. Disco. Olha, eu acho que isso daí são todos pôsteres para colocar na nossa casa, assim, para dar um visual super maneiro. E decoração musical. A gente já tem isso daqui. Uai, gente, é o que a gente acabou de comprar, né? Não vou comprar outra coisa de novo. Acho que não faz muito sentido. Agora, deixa eu ver aqui. Pacote Rockstar. Não, eu quero um Rockstar, não. Não quero Rockstar, não. Eu quero coleção Cap Power. Eu quero, gente. Cadê aquela? Cadê, gente? Cadê? Ah, não. Eu queria um. Cadê, gente? Um da Capivara. Visual Cap. Vista-se como um vidro. Cap Lovers. Eu quero essa. Ai, gente, cadê a Luísa para me ajudar? Deixa eu ver. É esse tênis. Ok. Gente, eu sou muito lesada. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito lesada das cumbicas, das ideias. Eu não sei se eu vou lembrar qual que é a roupa. Mas eu vou tentar aqui agora. Vamos lá. Vamos vestir. Vamos vestir e ficar bita. Vamos ficar bita. Vamos ficar bita. Olha isso. Ai, gente, esse arquinho acho que está até combinando, né? Eu acho que não tem coisa na cabeça de Capivara. Eu lembro que não tinha coisa de Capivara na cabeça. Nem aqui. Nem de som, assim, também não tinha, não. Agora, a luva tinha aqui. Luvinhas da Capivara e o sapatinho. Ah, esse daqui. Que lindo. Só não sei se está combinando esse troço na cabeça. Eu acho que eu vou trocar por um. Deixa eu ver. Ai, gente. Assim. Aí, eu tiro o arquinho. Beleza. Ai, gostei. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vou comprar. Comprar? Compra. Vamos gastar tudo. Ai, deixa eu ver como é que eu fiquei. Ai, gente, eu gostei. Vou até tirar uma foto com a galerinha aqui. Aproveitar que eles estão tirando foto, quero tirar também. Tirar os nomes. Isso, fica aí. Posicione-se. Ninguém está saindo na minha foto. Cadê a galera? Ah, puxa vida. Ninguém quer sair. Fiquei triste, triste agora. Só uma pessoa saiu. Ah, gente. Vamos ver se tem emoji de capivara. Ah, eu sempre quero os emojis, mas assim, nunca tem os emojis que eu quero. Vou botar isso aqui, ó. O que ele está pensando? Hum? Vamos ver o que ele vai estar pensando. Ele está pensando o quê? No quê? No quê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não tem capivara. Ah, dá vontade de chorar, mas eu vou botar uma estrela. Uhul! Compra, 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 compra. Compra, compra. Compartilhar no feed? É claro que eu vou compartilhar no feed. Compartilhado. E eu vou amar. Gente, será que eu amei as outras fotos? Olha só, eu não amei. Gente, eu adoro amar minhas próprias fotos. Acho bem legal. Tipo, se ninguém amar, pelo menos eu estou amando, não é mesmo? E agora, será que eu compro a capivara? Eu acho que era bom comprar, né? Porque eu acho que eu estou sem pet nenhum. Bora comprar a capivara. Cadê a cap, 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 capivara? Cap, 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 capivara? Cap, 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 cap power. 280. Ah lá. Esse é só o visual, né? Pelo que eu estou entendendo. Vamos lá pegar o nosso petzinho aqui, que é a capivara que eu quero pegar. Cadê? É a capivara que está ali. Agora, a capipower apareceu ali. Cadê? Cadê? Aqui, eu quero a capipower. 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 Está muito chique. Será que ela está aqui? Será que ela veio? Cadê a capivara, minha gente? A capivara não entra dentro de casa, não? É isso. Mas claro que entra, gente. É claro que pet entra. O que está acontecendo? Está bugado? Bugou, minha gente. Está tudo bem. Vamos conversar com a galerinha aqui. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, eu não comecei a escola ainda, por isso que eu não fiz a leção de casa. Estão respondendo aqui também. Então, eu estou rindo também. Então, eu estou rindo também. Deixa eu ir lá para fora. Ah, antes eu quero pegar aqui. Coletar. Ok. E coletar. Agora, eu estou confiando, gente. Tirar o pessoal daqui de dentro de casa. Para eu conseguir fazer a botar por mais alguns lobezinhos. Mas vou ter que colocar, né? Onde que a gente coloca isso? Nem sei onde que a gente coloca isso, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Festa. 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 Vamos botar aqui. Vamos pegar todos os zips. Olha, eu quero esse. Eu quero tapetes. Tapetes. Cadê o tapete? Gente do céu, cadê o tapete? Está aqui. Não, calma. Calma. Vem, tapete. Ok. Deu certo. Ó, fica bonito aqui. Botar uns enfeites aqui, hein? Botar uns enfeiteszinhos. Aqueles prós que joga próximo para o ar. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ah, esse aqui que é magnífico, né? Ó, gente. Não tem condição de fazer nada da casa agora. Se eu ficar fazendo coisa da casa, eu não vou aproveitar com os meus amigos aqui. Ixi, gente. Ficou um maior aqui, mais alto. Vou dançar aqui em cima, nesse troço alto. Sério mesmo? Deixa eu ver. Não, essa não é o melhor, não. Olha, o Gabriel chegou. Uhul. E o Upli. Êêêê. Que massa, gente. Olha, eu quero pegar coisas também. De instrumento musical. Cadê? Ela me deu uma grande ideia. Quero também. Quero. Eu quero. Eu quero, quero, quero. Igual ela. Olha lá. Uhul. Igual a Bruna. Muito legal, Bruna. Adorei. Que massa. E esse tapete aqui, gente, que ficou no alto, sem nem eu. Não foi eu que quis fazer esse tapete no alto assim, não. Mas ficou bem legal, hein? Ficou bem diferentão. Todo mundo aqui com os instrumentos. Tem guitarra agora. Que massa. A flor também está aqui. A Alice. Que legal. E, gente, será que eu faço uma visitinha na casa de alguém? Que eu quero ver se minha capivara está lá fora. Eu quero muito na casa de alguém para poder ver se minha capivara ficou lá fora. Deixa eu escrever aqui. Casa. Vamos para a sua casa. Deixa eu ver quem que vai responder primeiro aqui. Vamos correr. Olha lá. Corre. Olha lá. É ele mesmo. Vai, Upli. Vai, Upli. Vamos procurar onde está a casa do Upli. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Aqui é a casa do Upli. Ele foi o primeiro a sair aqui. Não, na verdade, é Upli. Deve ser, né? Ai, vamos curtir a casa. Ai, criatura. Você esquece de curtir a casa das pessoas. Ai, que legal. Mas, gente, eu fiquei empalada. Fiquei empalada. E aqui? O que é isso aqui? Ai, a cadeirinha. Ouvindo o somzinho. Joga o somar aqui, a Bruna. Ai, porque está chorando. Não chora, não. Amei a sua casa. Nossa, gente. Dá para subir aqui em cima do trem? Olha. Tenta. Olha. Gente, está muito, muito, muito doido aqui porque eu não consigo nem andar. Ai, mas tem comida. Comida já é uma boa coisa. Ai, gente. Se eu tirar isso aqui e botar na minha mochila de novo. Vou guardar. Eu não adicionei a minha capivara? Estou triste. Mas agora eu quero curtir a casa. Vamos curtir a casa aqui. Curtir a casa. Agora vamos para a casa da flor. Sim. Cadê? Sim. Vamos lá, flor. Onde está a sua casa? Vai, flor. Estou atrás de você. Flor 89. Cadê você, flor? Minha Nossa Senhora. Cadê você, flor? Estou indo atrás. Estou indo atrás de você. Ah, lá. Ela está com pet. Ah, eu estou com pet também. Olha a minha capipaula aqui. Ela solta, gente. Um colorido de arco-íris. Eu tenho que dar um like. É essa a casa dela mesmo, né? Que massa, Lu. Luiz, na passarela. Aqui lá vem ela. Luiz, descansar, porque eu corri muito. Ah, minha capi-lovers aqui. Eu estou feliz. Ai, gente. Onde que tem área do pet, hein? Para eu dar uma aguinha para a minha capivara. Vamos procurar? Ah, eu quero procurar a área do pet. Eu quero procurar a área do pet. Aqui, a área do pet. Aqui. Aqui, bebe água. Isso. Aguinha. Não, né? Trocar de roupa não, minha filha. É botar a petzinha para beber água. Não quer trocar de roupa não. Ô, Líndia. Ó, a Pink pediu primeiro para poder ir para a casa dela. Ó, deixa eu escrever aqui. Amei. Amei a casa. Amei, 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 amei. E bora lá. Pink, Pink. Cadê a Pink? Vai ser a última casa que acho que a gente vai conseguir visitar hoje. Deixa eu procurar aqui. Udo, não é? Não é também essa casa aqui. Pink, cadê você? Eu quero visitar a sua casa. Olha a boneca Zalu 2 aqui. Que fez em nossa homenagem. É muito legal isso, gente. Eu estou muito feliz. Vou dar um like na casa dela. Vou dar um like. Claro que eu vou dar um like. Ai, cadê o like? Quero dar um like. Adorei a homenagem. Adorei. Zá, não é? Cadê a Pink, gente? A casa da Pink. Aqui é a casa da Pink. Casa da Pink. Curti. Vamos entrar. Pink. Eu estou na sua casa, mulher. Vamos fazer uma dancinha? Dan, 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 dancinha. Dan, 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 dancinha. Dan, 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 dancinha. Dan, 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 dancinha. Dan, dan. Ah, que legal. Dá para tirar uma foto irada aqui, hein? Quero tirar. Ixi, gente. Mas como é que eu tiro foto? É muita gente, hein? Ai, que lindo. Ela vai sair na foto. Ah, volta para ali. Para eu conseguir tirar uma foto junto com você. Poxa, poxa. Ah, a foto vai ficar muito zoada, gente. Desse jeito. Aqui. Vai ficar bom. Um monte de cabeça na foto e só as minhas pernas aparecendo. Mas eu gostei. E eu vou curtir. Eu vou curtir. Eu vou curtir. Agora vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Deixa eu sair da casa dela aqui. Porque eu nunca sei como é que faz para sair. Como é que a gente faz para sair? Aqui. Aqui. Vamos curtir algumas casas que estão aqui? Olha, eu quero ir curtindo. Eu vou curtir. Olha, deixa eu ver. Essa aqui eu já curti. Ok. Essa daqui. Vou curtir. Vamos curtir mais. Eu quero curtir a monta de casa. De todo mundo que está aqui no servidor. Uau. A cara tem muitas curtidas. Vamos ajudar a galera. E ter muitas curtidas. Até a minha não tem muitas curtidas. Eu quero mais curtidas, pessoal. Eu sei que a minha casa não está arrumada. Mas curte a minha casa, por favor. Ai, gente. Eu quero que curta a minha casa. Um é. Um é. Estou curtindo de todo mundo. Olha lá. Que legal. E assim a gente vai terminando o nosso vídeo, galera. Eu amo brincar com vocês no PKXD. Pena que eu não consegui no final de semana. Estou gravando somente hoje. Porque foi a nossa da Luísa. Eu não consegui, né? Mas quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês. Que assistem Boneco da Lu.